E aí É IPCC Nada na A por enquanto Tem ali Tem meio, tem meio, tem meio Tem meio, tem meio Daqui a pouco, peraí Temos todos aqui Visita no A Ai, gente, vamos aqui O cara comprou escudo, mano Meu O cara comprou escudo Eita Será que o caralho tá lá? Que coisa do mundo daqui Último jogador vir Ah, foi da DVD e câmera lá? Não é, velho Não foi dessa vez Continue tentando Ô, bicho Tu tem um Spike plantar Morrer pra bomba dar mais dinheiro Só deixa de perder Ué, parece que eu já vi isso com o cara ali, hein? Ah, vai, vai, vai forçar? Ou bora fazer um ruchadão? Vou fazer Bora, bora forçar, bora forçar, bora ruchar Bora, bora ruchar, bora ruchar Porque se eles plantarem, eles ganham mais dinheiro Bora dar uma ruchada Quer ruchar? Cês querem me tirar com o motor Vale Lugar no fio do Cypher Eita porra Tem mais de um aí no meio, bora Ei, defesa é nossa, hein, mano Nós temos que sair Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali Fala que defesa é nossa, hein Vem, médio, independente Tu ia passar pro... pro Anilba, velho Na direita, na direita Na direita Eita porra Ué, é hack, carai Ué, acertou o combo, cara É hack, essa porra Vem ali 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 Vai caralho, tem um aqui Vai lá, Gizy Cesta um inimigo Spike no chão Caralho, quase que eu vou de F agora Vem ali Cesta um 30 segundos Poxa, bicho, não tá perdendo por esses pratos Então Toma o menos É porque tu tá abrindo igual uma jeca É verdade Nós tá defendendo, tá atacando aí Aí os caras só tá na guarda É, 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 é É, é, é Aí sai pra eu ficar aqui na maciota, hein Qual coisa você chama? Acho que tem aqui Tá contigo, mano Tem mais, tem mais aí, tem mais aí, né Inimigo no meio Pegar, me voltei Spike no chão Meio Pegar, me voltei Spike no chão Eita Eu vou jogar no fio daqui Não, eu tô vendo que eu vou jogar no fio daqui Vá lá Vai continuar no meio, deveria Uhum, e agora? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Calma, calma Último jogador virei Tá os dois aí, velho Tá os dois aí, velho Tá me desmerecendo Restam 30 segundos Não é impossível Que aí você foi lá pro outro Restam 10 segundos Spike plantada Ah, vai te tomar no boga Vai pra nós, quero ouvir Pô, eu acho que a gente deveria jogar Vai mais na macia Tá ligado? Porque nós tá avançando tomando, mano Relaxa Deixa os caras tentar entrar, uai Bora pegar informação Ó, o Cypher como tem fio Vou deixar ele aqui na A Que boinha Faz um fio aqui também, ó Faz um fio pra cá Isso, é Faz aí, eu vou ajudar os caras Toma Tem B Tem dois aqui, velho Tem B, tem B Eles taram B, taram B Explode ele, ó Explode ele, ó Acima e avante Pega o banque bradou Spike no chão Tá aqui, tá aqui Ah, tá de palhaçada, né cara Eu metei uma facada nele, velho Ah, não, cara Eu metei uma facada Ah, não, cara Eu metei uma facada nele Putz, dele Ah, não, cara Mano Dá uma facada na bunda dele Tem tijolo Caralho Morreu aqui, ó Faleceu aqui, ó Aí, viu, agora o Cypher me fedeu Me fudeu tudinho A porra Engaragem Vai lá, Disney Ela não tá pronta Mosque Tem ela cravada, eu vi, eu vi Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Tem aqui, tem aqui, tem aqui Resta um inimigo Ué, cê tá me desmerecendo É estratégia, estratégia Eu sou empolgado, cê 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 tá morrendo com o Jack Vai lá Comprou o Alp Qual foi, Cypher? Venda essa Alp aí, Cypher Toma essa daqui Mas cê vai ter que comprar uma skin pra mim Eu quero isso Qual o problema, D.V. Pra Alp? Diz aí Bora, Lucca É, é assim A Trash tá pronta Tomei teu tiro Joga teu jogo calado aí Tá contigo Tô tentando, mano Tá contigo, maninha Tá contigo, maninha Trash pegou de jeito Vai que não são três Três já rodaram Tá, até, até, até Acho que tá no meio, tá ligado, né? Calma, calma, calma Calma, calma Calma, velho Tô tentando, tô lá Quatro já Tem mais um Na esquerda É, 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 é Ha! Quem mandou sair de casa? Na moral, como é que é que é? Ué, cara, eu sou pro player, profissional, youtuber Sem explicação É, se você tá diminuindo Aguarde o processo, tá? Ainda não Toma, toma Você comprou essa arma? Não compra não, toma isso aqui Pelo amor de Deus, cara de dinheiro com essa arma aí Vem, meus parcinhos Bora vencer Cadê o spot? Eu não posso spotar aqui, eu não posso spotar no meio, tá legal Bem ali É Caralho Tenho certeza que eu acertei aqui o Joy Ah, é melhor fugir Não pegou na cabeça do outro daí Acho que varam dele, varam não Tem um cantinho aqui? Tem Vocês já se divertiram? Minha deus Ah, cara, viajei, mano Eu vim limpar Ah, eu pensei que tinha um cantinho, pô No mapa tava aparecendo o cantinho, tu viu? Spike plantada Ah Bora balão, bora Não Caralho Ah Porra Mergulho em trevas Gastão Cadre Caralho Ai, caralho Vamos perder pra esses bros de cor não Eu dei 83 na Killjoy ali Quando Pega a bola do caralho Pega a pinho, pega a pinho em algum lugar E tem uma bala que já pegou pra nele Vamos morrer Tivesse de guarda eu tinha matado ali, véi Agora tu vai fazer aip Quem vai fazer aip Ah, lembrei, o Gecko pode jogar o bagulho aqui, né? Fica Ah, uma cheira, uma... Caralho Caralho Calma, espera, 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 espera Espera, espera, espera Vesita no ar Tem gente ali Tem um forno aqui, né? Cala lá, véi, tem um... Balão, atira comigo aqui, balão Rospito Não, eu não vou me fora Balão é um... Nada Matei Hahaha Meu Deus Adios Caralho Tá meio ainda Tá aí, tá aí Ah, meu Deus Meus dois eu levei, caralho Ah, ninguém me elogia Ah, é nóis Alguém compra pra mim, por favor Ó, compra aí, cara Compre aí Compre aí Ô, Cyper Não adianta você ficar fazendo esses fios Se você dá cara e morre Os fios ficam de cheque Frame ele em frente, YouTube Frame ele em frente Acima e avante Tem gente ali Ah, véi, tem um monte pra cá Vem ali Vem, Lilo, eu vou bangar, Lilo Chega Boa Ai, Cyper Você morreu Tô entrando ar Tô entrando ar Ah, cara Puta que Spike no chão Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Sei exatamente Onde você está Não existe Caralho Ranquei 120 Ranquei 120 Do Do robô Ô, Cyper Pare da cara, véi Esse filho seu tá segurando bomba Porque você tá morrendo Nossa, quem tu acha Aí, é Entendeu? Para da cara aí Você vai matar nós Vai, véi Tá nem um poda, bicho Fazer o que, né? Vai lá, Gizzy Gizzy achou um balão Eu vou te botar pra disparar os caras Tá contigo, mano Tá contigo, mano Tô feitando sozinho, viado Tem um forno aí É, balão Calmou, calmou, calmou Calmou, sem pressa A caixa verde, vai Boa, falam Quem é essa, falam? Mirinha durinha, né, mano Agora Parece Por que tá o 3 aqui É meu irmão Marinho que tá jogando, viado Peguei os dois, peguei os dois Peguei os dois Peguei os dois Ah, deixa um pra mim, caralho Spike no chão Ah, que Deus Me inspirou Eu deixei, ele me matou, véi Foi mal Puta que pariu Ele saiu bem da hora, cara Última rodada Antes da prova Pegou em velho Caralho, certinho Você vai inventar mais cego também? Ô, YouTube Pega aqui essa vandal, vai Aí Ah, valeu Ah, valeu Vai ser legal Cara que nem eu acreditei que foi ele Ó, tem um corneio Cuidado, é o Cypher Explode eles, morre Aciana, aciana Tem aqui na Vou dar no meio, véi Tem na Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um Tem mais um, tem mais um, tem mais um Acima e avanço Acima e avanço Pelo menos eu tô vivo Eu tô no caixote Eu tô no caixote O cara tá na ponta da beija Pelo menos eu tô com minha arminha aqui Estou vivo Troca de lá Vai do lado Vai do lado Sim, compra uma xerife pra mim Eu preciso de entrega Sim, essa aqui é de playboy Você não tem a lupada não Você gosta dela sim Não, porque tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta dela sim A gente gosta de dar a bunda também, né, véi? É o pior que tem, véi É normal isso Bora pra lá Vamos botar lavado Deixa A câmera avançada Aí, já tem um Ele vai avançar? Ele vai não Se você for entrar, vocês falam que eu bando Vamos bagar Ah, tá aí Tem fio, né, véi? Desita no ar Tem alguém ali Tem fio, tem fio, tem fio Pode virar, carai Pode virar, carai Vai virar, cara É boa virar, cara É boa virar Bora matar esse cara Ó, juntou todo mundo aqui, véi Tem que rodar agora Tem que ser na história Cuidado mesmo Cuidado Ai, caralho Que elas estão 30 segundos Ela me acertou, véi Vai direto pro bolo Direto pro bolo Calma, bolo Valoriza, valoriza Calma, bolo Valoriza, valoriza 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 Que eu tô sem vinho Não Resta um inimigo Morre não, viado Que eu tô sem vida Deixa se alguém Vai dar uma cara Deixa Relaxa, pessoa Tá doendo Mas eu tô bem Ah, mentira Você levou quatro? Não, pô Não é uma boa coisa, não Achei que você tinha levado quatro Eu roubei seu ex Pô, ia ficar até chateado DVD leve Não, não, não Eu matei quatro Não levei quatro, não Ah, velho Lá ele, tarado DVD é demais Não, não, não Não, não Revelando o ar 2hs de classic, bicho Tem 2 corna aí Correram pro meio Manda missão Cadê o Spike, 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 Spike Resta um inimigo Moshp É isso aí Manda real pra ele É forçável, vai? É forçável Ó, eles tão dando na cara ali Cuidado Todo mundo jogou Todo mundo jogou Todo mundo jogou Todo mundo jogou Joga A próxima recuperação Se a gente perder Localizando Ó, vou bangar a esquerda E vou dar o ramp no meio Tem gente ali Tem gente ali Tem gente ali Tem gente ali Bora com as torres Bora virar, bora virar Nossa, Spike no chão Aí não, aí não Não deu TP não Só não tem rechão Ah, velho Eu pensei que tinha dado TP Ninguém quebrou a faca, velho Sai, pessoal Ótimo jogador Ótimo jogador Mano, seu rapaz é agachado, velho Só vai comer o choque na quebra Ô, ô, ô Compre aí, compre aí Uma arminha, uma skin aí Alguém A gente vai mudar o Fogo mais nada Graças Vamos jogar de... Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Me dá meu Spike Vou dar meu Spike aí, fião Eu que plano Agradeço Tem que vir com a gente, Vigueco Uhum A Thresh tá pronta Acabou, acabou, acabou Eu vou... Eu vou... Que cara eu tô, velho Que maluco Thresh, pega eles Ai, caralho Spike no chão B, resta um minuto Ah, velho Se eu saísse, eu ia o Tab 91, né? Caralho, esse filho matou dois O jogador Vira, 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 vira Vira, 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 vira Tá acompanhando bem o jogo Graças a Deus Caramba, que eu tivesse... Tá me merecendo Ah, se eu tivesse morrido pra torreta, bicho Eu também morri pra torreta, você acredita? Vai Jack ou não? Vou passar, velho Derro no... Vou cair Não dá? Você foi bem Bora entrar, bora entrar Bora entrar Calma, calma, calma Tem Phil, tem Phil Sebanguei ele, velho O último jogador vivo Calma, calma Calma, calma Calma, calma Como é que eu vou quebrar o... Caramba, eu segurei o W Fora pra dentro Só não quero coster na minha cabeça e tal Segura a W Eu dei 43 do K Vai matar o cara, não precisa usar habilidade não É só abrir e atirar Ele vai tá esperando Só abrir e atirar Eu vou bangar, eu vou bangar Só abrir e atirar Bangar, tá de operito Ô bicho, tá de operito, velho Caca, uap Acima e avante Tem alguém ali Recarregando Localizando Ele fica me travou Recarregando Recarregando Tem que o deveré? Cortando a vida Tá contigo, bora Tá comigo, tá comigo Olha exatamente onde vocês estão Casta um inimigo Alguém tem um fidel? Tem que estar, céu, 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 céu Tá de frente em cima do gerador, né? Agora eu tô com a bola É, ele é meio forte, velho O moleque tudo fica com Ninguém vai imaginar que vai aparecer Eu mereço quebrar o uso de entrega Tudo cedo, brinquedo Agora esse Geek aí tem que melhorar essa abertura dele Ué, cê tá me desmerecendo Tô me desmerecendo Tá vendo, véi? Essa jogada é muito boa, velho Vamo... Vamo... Vou fazer a mesma coisa aqui de novo Tá, não, tá todo mundo da sua lado, beleza Vamo... Simão, acabei, velho Vem comigo, já 120 no Cypher, velho Ele fica parado Demitindo o Cypher, velho Peraí, traz dentro Na direita aí A Disney tá no ar Tem jeito, explode eles É que tá no ar ainda Restam 30 segundos Último jogador vivo Restam 10 segundos Próximo round pra jogar Vamo... Tem mais que esse macho Ele é meu Ele é meu E mataram ele Olha, olha, olha Joga comigo agora Rapazes, eu quero mandar Eu? Vem aqui Ele vai abrir aqui Vem 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 aqui Tem um fio 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 Céu Tem aqui Tem aqui Não pode morrer não Você já plantou Dá menos a cara Já plantou Dá menos a cara Vem aqui Vem aqui Vem aqui ele vai avançar em você ele ficou na frente lá cara esse filme do cypher tá muito ruim de entrar nessa cara bora ele fazer uma meia aqui meio a pô esqueci o bagulho tá meio a fica melhor lança aí lança aí lança aí lança aí o outro lado lá achei você para falar meio a de quem abre agora o cara tava ali tá olhando para o outro lado Não, mas depois errou o balão ainda. O balão louco! 3 correndo pra onde é que o Joy tá. A Dizzy tá no ar! Spike no chão. Tem um, que o Joy tá dentro. Que o Joy tá dentro, que o Joy tá dentro. Que o Joy tá dentro. Um jogador vivo, restam 30 segundos. Ela não plantou. Mas quebranta é nóis, carai. Ah, sacanagem. Meio a merda. Aí não, viado. Puta que pariu. Ah, não. Essa foi de cair o boteco da bunda, véi. Engraçado, ele fechou a porta. Achei que tá defendendo. Ah, cara. Ó, bora no meio. Porque essa A não vai tá legal de entrar, não. E a B também tá foda. A gente vai entrar pelo meio. O Cyper tá avançando no meio, cuidado. A gente atira pelo DVD. Pra cá. Vai entrar. Acima e avançando. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Focando, amigo. Ah, caralho. Vai aqui no chão. Vem. Tomando a visão. Dejada. E aí. Vai ter um ... Prontar, plantar, plantar. Planta, planta aqui, velho. Planta logo. Tem mora da cara da resposta ai. Moca garrafa. Ah, porra. Caia aí é louco. O cara que vem? Acho que não vem não. Pesta um inimigo. Pesta um jogador. Ponto, deixou a cabecinha. No, não. é só continuar assim que a vitória nós vamos lá se for para entrar na na eu vou tá eu vou tá calma o cypher calma o cypher eu voltar eu voltar e aí qual coisa tu anda ele vai jogar o é só falta ela cansou de correr se é mais um pouco Eles não estão prontos, a Thresh está pronta. Lá vai ela de novo! Tá defusando, defusando. Beleza! Vamos vocês! Beleza! Beleza! É da Atenec!